Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais um encontro, para mais uma videoaula. Vamos aprender mais um pouco? Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Renascimento e Humanismo. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Na verdade, é um tema que nós já temos trabalhado um pouco, já falamos um pouco sobre esse tema nas nossas aulas anteriores. Lembrando que estamos estudando sobre idade moderna, falamos também de algumas características da pré-história, algumas características da idade média e estamos falando um pouco mais da idade moderna. Eu observei que na aula de vocês, da TV, na aula da TV, da última quinta-feira, o tema foi justamente esse, Renascimento e Humanismo. Então, eu trouxe um pouco mais para reforçar esse conteúdo com vocês e, é claro, aproveitando que também é um assunto que nós estamos vendo nas nossas aulas, né? Que é a idade moderna, ok? Então, vamos lá. Renascimento. Meus amores, Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento de mudanças culturais. Então, nós temos aprendido que a idade moderna, ela trouxe muitas mudanças, né? Para a cultura. Ela trouxe, assim, aquela mudança, aquela ruptura com a idade média. Na idade média, nós tínhamos o teocentrismo, Deus no centro de tudo, a igreja católica dominando. E, na idade moderna, nós temos o antropocentrismo, o humanismo, o homem no centro, ok? Então, Renascimento é o nome que se dá a um grande movimento de mudanças culturais que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Lembrando que o século XIV começou em 1301 e o século XVI terminou em 1600, ok? Caracterizado pela retomada dos valores da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. Esse momento é considerado como um importante período de transição. Toda mudança, nós sabemos que passa por um período de transição. Nada muda, assim, numa ruptura muito brusca da noite para o dia, né? Então, houve essa transição, esse momento é considerado como um importante período de transição envolvendo as estruturas feudo-capitalistas. As bases desse movimento, né, do Renascimento, eram proporcionadas por uma corrente filosófica reinante. Qual era a corrente filosófica reinante na Idade Moderna? O humanismo, o antropocentrismo, que descartava a escolástica medieval, até então, pré-dominante. E propunha o retorno às virtudes da Antiguidade, né? Essa retomada de valores lá da cultura da Grécia, da cultura de Roma, os grandes filósofos. Então, nesse momento, eles foram em busca da filosofia desses grandes homens, lá da Grécia, lá de Roma, desprezando ali aquele período da Idade Média por completo. Até surgiu esse apelido, né, que é a Idade Média, considerada a Idade das Trevas. Então, vamos lá. Continuando aqui. As bases desse movimento eram proporcionadas por uma corrente filosófica reinante, o humanismo, que descartava a escolástica medieval, até então, predominante, e propunha o retorno às virtudes da Antiguidade. Platão, Aristóteles e outros atores greco-romanos começam a ser traduzidos e rapidamente difundidos nesse período na Europa, período que nós chamamos de Idade Moderna. O Renascimento teve origem por volta de 1400 em Florença, na Itália. Nós vimos isso na aula passada, né, que o Renascimento surgiu na Itália, porém, não ficou limitado apenas à Itália, mas se expandiu por outros países e seguiu até 1500. A Europa passava pela transição da Era Medieval para o início da Era Moderna, ou seja, um período de transição. Bem mais próspera e com grandes avanços na arte, na ciência, na moda, nos costumes, nos comportamentos, carregada com traços medievais e góticos, a moda renascentista se espalhava por toda a Europa. Na Itália, Alemanha, França, Espanha, Holanda, Inglaterra, cada país com estilo e jeito renascentista de fazer a moda. Ok, meus amores? Podemos continuar? Então, aqui, antes da gente continuar, Renascimento teve origem aonde? Na Itália. Ficou apenas na Itália? Não, se expandiu por outros países. Ok? Agora sim, vamos continuar. Algumas características do Renascimento. Humanismo ou Antropocentrismo, o Racionalismo, Empirismo, Cientificismo, Naturalismo, Cultura Laica. Ou seja, sabe aquela expressão? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Tenho certeza que vocês conhecem essa musicazinha. Tenho certeza que vocês já ouviram. Pois é, então a cultura laica quer dizer, vamos deixar a igreja, não vamos mais permitir que a igreja venha determinar o que podemos ou o que não podemos. Não vamos mais permitir que a igreja venha nos controlar, a religião venha nos controlar, venha nos dominar. Então, agora, nesse período da história, o homem estava no centro de tudo. E houve esse resgate da cultura greco-romana. Surgiu nesse período também, grandes estudiosos. E surgiu nesse período o heliocentrismo. Quer dizer, a descoberta de que o Sol está no centro do universo. Não o planeta Terra, mas o Sol. E isso, inclusive, foi contestado pela igreja católica. Nesse outro característica do renascimento. Inspiração urbana, a busca pela felicidade, o individualismo. Ou seja, sempre o homem, a razão, o homem, a ciência, a filosofia, sempre no centro de tudo. Não mais a igreja, não mais a religião, não mais o teocentrismo. Ok, meus amores? Tudo bem até aqui? Então, vamos continuando. Renascimento. Um conceito controverso. Muitos defenderam e perceberam essa mudança. Esse período de renovação ficou conhecido como renascimento cultural. Ideia criticada, porque houve sim mudanças na Idade Média. Gente, não é que na Idade Média não houve uma importância em relação à cultura, em relação à produção cultural daquele período. Mas existiu e ainda existe, de certa forma, esse preconceito em relação à Idade Média. Por isso que recebeu aquele apelido de Idade das Trevas, né? Como se não houvesse nada de importante durante aquele período, nenhuma produção artística ou cultural realmente importante. Ok? Então, vamos continuando. Humanismo. Bem, eu procurei essa imagem, gostei muito dessa imagem, por isso coloquei aqui para vocês. Porque essa imagem representa muito bem esse período da história que nós estamos estudando, né? A Idade Moderna, Humanismo, Renascimento, Iluminismo, Antropocentrismo, Reforma Protestante, ok? Então, vamos lá, continuando. Contexto histórico e características do Humanismo. Bem, surgimento de uma nova classe social, né? Que foi a burguesia, burco, cidades, né? Surgimento, assim, do urbanismo, base de sustentação da nova classe, o comércio. Tem início as grandes navegações. Nós já estudamos um pouco sobre as grandes navegações, né? Nós aprendemos que dois países se destacaram nesse período das grandes navegações, Portugal e Espanha. Portugal foi o pioneiro nesse período das grandes navegações, justamente porque foi o primeiro, né? A se lançar nas grandes navegações em busca de novos territórios. Outra característica do Humanismo, valoriza o humano. Com essa nova realidade, o teocentrismo começa a cair, começa a ruir. Porém, a religiosidade ainda permanece. O homem começa a considerar-se um ser ligado à sua natureza material e física. Ou seja, o homem no centro de tudo. Correção de atividades. Meus amores, antes da gente começar a correção de atividades, né? Essa atividade aqui é a atividade da quinta-feira passada. Aquela atividade que vocês receberam após receberem a videoaula, certo? Então, antes da gente começar essa correção de atividades, vamos voltar aqui só um pouquinho, tá bom? Vamos voltar um pouquinho. Na nossa aula de hoje, nós falamos de Renascimento e Humanismo. Características da Idade Moderna. Que é o período da história que nós estamos estudando em nossas últimas aulas. E também é o assunto, é o tema que vocês viram na aula da quinta-feira passada, na aula da TV. Certo? Renascimento e Humanismo. Nós vimos aqui o que foi o Renascimento. Qual é a origem do Renascimento, né? Na Itália, mas se expandiu para outros países da Europa. Nós vimos aqui algumas características. Humanismo, antropocentrismo, cultura laica, resgate da cultura greco-romana. Heliocentrismo, sol no centro do universo, não mais a terra. Individualismo, busca pela felicidade, razão, racionalismo. Antes era a fé. O centro era a fé. Agora o centro é a razão. O racionalismo. Certo? Cientificismo, ok? Características desse período. Renascimento. Um conceito controverso. Quer dizer, alguns criticam o fato de se dizer que na Idade Média não houve nada bom, não houve nada importante, não houve nenhuma produção artística, nenhuma produção cultural. Existe essa crítica, tá bom? Mas esse período da Idade, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Foi um período assim que se buscou realmente romper com a Igreja Católica, com o teocentrismo, com tudo que se viveu na Idade Média, ok? Coloquei aqui essa imagem para finalizar e algumas características do humanismo, que é o homem no centro, é o antropocentrismo, é a valorização do homem, ok? E agora sim, vamos aqui para a nossa correção de atividades da aula passada. Podemos começar? Então, vamos lá. Primeira questão, de quem estamos falando? Foi um matemático, astrônomo, médico, cônnego da Igreja Católica, autor de uma das mais importantes hipóteses científicas, a teoria heliocêntrica que nós acabamos de falar, que colocava o Sol no centro do sistema solar. Explicou o ciclo das estações do ano, o diferente posicionamento das estrenas, então, de quem estamos falando? Ele também detalhou os movimentos da Terra, Lua e dos planetas. Com certeza estamos falando de Nicolau Copérnico, né? A outra alternativa é Leonardo da Vinci. Não, aqui estamos falando, nos referindo a Nicolau Copérnico. Tenho certeza que os meus queridos alunos acertaram essa questão. Na segunda questão, coloquei um texto para vocês lerem e, a partir da leitura, responderem as perguntas. Letra A. Embora fosse muito religioso, o cientista foi acusado de heresia pela Igreja Católica. Explica o motivo. Pois é, ele era muito religioso, mas ainda assim foi considerado um herége pela Igreja Católica. Por quê? Porque ele tornou públicas as suas crenças, os estudos e as suas teorias. A Igreja Católica não gostou nada, nada e ele foi considerado um herége. B de bola. Por qual motivo Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna ou do Renascimento Científico? Que é o período entre 1500 e 1700, tido como era de transição entre a crença religiosa e a razão científica. Por que ele é considerado o pai da ciência moderna? Meus amores, ele é considerado o pai da ciência moderna porque ele foi o cientista pioneiro na arte de criar e desenvolver teorias. Ou seja, ele foi o primeiro, ele foi aquele que iniciou na arte de criar e desenvolver teorias acerca do funcionamento do universo, que ajudaram nos ramos da física e da astronomia. Ele também realizou vários estudos importantes no ramo da mecânica, como os movimentos pendular e do movimento uniformemente acelerado. Então, por que ele é considerado o pai da ciência moderna? Porque ele foi o primeiro, ele foi o cientista pioneiro nessa arte de criar e desenvolver essas teorias. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos continuando. Dê exemplos de invenções feitas por Galileu Galilei. Gente, muitas invenções. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Um telescópio aprimorado, ele inventou um termômetro de água, né? Para medir a pulsação das pessoas. Ele também inventou, inventou, perdão, o seu próprio telescópio. Então, ele foi um homem bem à frente do seu tempo. Extremamente inteligente, extremamente estudioso. Ok? Dê exemplos de invenções feitas por Galileu Galilei. Além de ter criado um telescópio aprimorado, ele inventou um termômetro de água e um instrumento para medir a pulsação das pessoas. Em 1609, o italiano realizou uma das principais contribuições para o ramo da astronomia, quando inventou o seu próprio telescópio. E o apontou para o céu com a intenção de explorar o universo. Veja só. Então, vamos continuando. Renascimento e Humanismo, conclusão. Então, meus amores. Encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Fizemos aqui uma breve revisão do que vimos na aula anterior. E também um pequeno reforço do que vocês viram na aula da TV. Na última aula da TV. Na quinta-feira. Ok? Fizemos também a correção da atividade que eu passei para vocês na última quinta. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se ainda assim ficou alguma dúvida, vocês têm toda a liberdade de me procurar no nosso grupo do WhatsApp. Se preferirem, podem me chamar no privado sem nenhum problema. Eu quero que vocês não esqueçam que dia de segunda, no horário de oito horas, até as oito e meia da manhã, nós temos o nosso encontro no nosso grupo do WhatsApp. Tá? É muito bom que todos participem. Ok? Assim que vocês receberem essa videoaula, vocês também receberão uma atividade que vocês deverão fazer e deverão estar entregando até terça-feira pela manhã. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.